Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma brincadeira para trabalhar as expressões faciais nas aulas online, remota e presenciais. Já adianto que é uma atividade muito simples. Para essa atividade a criança só vai precisar desse vídeo, uma folha e lápis de frigideira ou canetinha. Muito simples, né? Você pode utilizar essa atividade tanto nas suas aulas online, presenciais ou remotas. Bom, o nome dessa brincadeira é Desenhe as expressões faciais trabalhando emoções. Nessa atividade eu vou abrir os números. Quando eu abrir a criança vai ter que imitar a expressão facial e desenhar no papel. Mas atenção, essa atividade só dá certo se você passar esse vídeo para os seus alunos. Então, compartilhe esse vídeo com seus alunos. Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é Desenhe as expressões faciais. Nessa atividade você vai precisar de uma folha e lápis, canetinha, giziceiro, o que você tiver de acesso aí na sua frente. Vou dar um tempo para você pegar. E aí, pegou? Ah, muito bem! Então, vamos começar! Bom, antes de começar vou explicar como vai funcionar. Eu vou abrir esses números. dentro desses números estão as expressões faciais. Quando sair uma expressão facial, você vai imitar e em seguida vai desenhar no papel. Muito simples, não é? Então, vamos lá! O primeiro número que eu vou abrir, né? Eu vou começar na ordem, vai ser o número 1. O número 1 tem essa carinha aí, ó, chorando. Quero ver quem consegue imitar a carinha de chorando e desenhar. Então, agora você vai imitar a carinha de chorando e vai desenhar no papel. Nossa! Nossa! Que lindo! Adorei! Parabéns! Agora vamos para o próximo número. E o próximo número é o número 2. O número 2 é a carinha de feliz. Então, agora você vai imitar uma carinha de feliz e vai desenhar uma carinha de feliz. Número 3. Que lindo o seu desenho! Adorei! Muito bem! Número 3. O número 3 é uma carinha de doente. Ai, meu Deus, tô doente! Gente, quem consegue imitar uma carinha de doente aí? Agora vamos desenhar? Muito bem! Adorei! Esqueci de falar no início do vídeo. Você pode pausar o vídeo quando for necessário. Combinado? Na hora que você for desenhar as carinhas, você pode pausar o vídeo. Agora vamos para o número 4. No número 4, nós temos uma carinha jogando beijinho. Quero ver todo mundo jogando beijo pra ti, hein? Hum! Senti daqui todos os beijinhos. Agora você vai desenhar essa carinha na folha branca. Próximo número, número 5. O número 5 é uma carinha de bravo, nervoso. Quem consegue imitar a carinha de nervoso aí? Agora eu quero ver o lindo desenho, hein? Nossa, que desenho lindo! Amei! Próximo número, número 6. O número 6 é a carinha de apaixonado. Quero ver você imitando e desenhando a carinha de apaixonado, hein? Nossa, que lindo! Eu amei! Número 7. No número 7, nós temos a carinha de triste. Quero ver você desenhando a carinha de triste e imitando. Muito bem, parabéns! E o nosso último número é o número 8. No número 8, nós temos a carinha de assustado. Com medo! Quero ver você imitar a carinha com medo e depois desenhar no papel. Muito bem! Parabéns! Você desenhou todas as carinhas! E aí? Gostou? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E aí? Gostou? Gostou?